Com relação, a gente fala que o torcedor invadiu, agora tem mais um agravante. As imagens mostram torcedores correndo atrás dos jogadores do Ceará, querendo pegar, agredir os jogadores do Ceará. Isso poderá aumentar a pena do Ceará? É, esse é um fato que será levado em consideração, seguramente pelo órgão de jogador, né? Porque é uma expressão de, como disse o Otávio, ele até usou uma expressão muito forte, usou alguns termos muito fortes, Alain. Barbárie, cenas medievais, e isso não deixa de ser a torcida atrás dos jogadores. Parece um jogador, parece um torneio de várzea, né? Não um campeonato brasileiro Série A. A torcida entrar e correr atrás do seu próprio atleta para agredir e tudo, realmente são cenas dantescas, como disse o Alain na abertura do programa. Então, é possível, Renilson, muito boa a sua pergunta. Muito inteligente a sua pergunta. É possível que isso seja levado em conta também no momento em que o órgão se reunir para a decisão.